Fala pessoal, quando nós tratamos da temática de direitos sociais, devemos lembrar que são liberdades positivas, são prestações positivas que devem ser implementadas pelo Estado em favor dos cidadãos. Direitos relacionados ao lazer, educação, saúde, segurança pública. Para a implementação desses direitos sociais exige um custo, exige um aporte financeiro por parte do Estado. E o Estado, quando ele é demandado, ele apresenta como teoria a teoria da reserva do economicamente possível. Ou seja, o Estado não possui, de acordo com as suas alegações, grana para implementar aquele determinado direito social. Essa teoria é acolhida pelo Supremo Tribunal Federal? A resposta é afirmativa. Ela é acolhida desde que a alegação não seja genérica, desde que seja devidamente comprovado a indisponibilidade financeira na implementação daquele direito.